Quando se fala em estresse, é difícil não ter estresse, quer dizer, o estresse faz parte da vida. A minha rotina é bem estressante, né, a começar assim que eu acordo, eu acordo muito cedo e aí já começa, né, trabalho, trânsito, deixar filho no colégio, né. Então assim, aquele horário de almoço meio apertado, né, aquela correria. E tendo que dar atenção pra família, amigos, né, as coisas do trabalho que me consomem muito, né, as obrigações do trabalho. Então assim, é uma loucura. Eu preciso encontrar uma hora pra descansar, uma hora pra eu poder relaxar. Muitas pessoas não conseguem, vão pra trabalho, vão pra casa e pegam o computador e continuam trabalhando. Ou continuam no celular falando de negócio. Na correria do dia a dia, né, a gente às vezes não tem tempo nem se alimentar direito, né. Eu procuro ter uma alimentação saudável, mas nem sempre é possível por conta dos compromissos, dos horários, né. E isso acaba gerando muito estresse. Eu particularmente lido com pessoas, né, e tenho que conciliar várias situações, né, durante o dia. E isso acaba gerando cansaço, né, cansaço, estresse. Na verdade, você não vai eliminar o estresse, você vai aprender a lidar com ele melhor, né. Eu percebi que eu precisava me cuidar. Cuidar não só da mente, mas do corpo também. E com a prática do Aikido, eu tive essa possibilidade. Eu tive esse encontro de cuidar da minha mente e ficar mais saudável em todos os sentidos. O exercício, ele tem essa função de você poder desfocar, você poder relaxar, você volta a tua atenção toda pra você. Eu posso dizer que foi um divisor de águas, né, antes e depois da prática do Aikido. Hoje, eu consigo ter mais serenidade, ter mais tranquilidade, né, encarar os problemas de uma outra forma que, antes dessa prática, eu não conseguia. A possibilidade de você sair da rotina já é fantástica, né. A ginástica tem vários benefícios, né, de você eliminar os radicais livres, por exemplo, que são todas as tensões do dia a dia, né. É simples, né, você precisa parar pra se amar. Quando você olha pra você, você começa a se amar e se respeitar, se desejar, ter amor por você. E isso faz muita diferença. É através daí que a gente vai começando a sentir mais energia, vai sentir mais foco, né, vitalidade. Eu era uma pessoa que não conseguia focar nos estudos, eu sentia, me sentia dispersa, eu não conseguia ter muito ânimo. Não tinha muita vontade, né, de ficar sempre ali estudando várias horas por dia. E isso era muito necessário na época, porque eu estava estudando pra concurso. Então, eu precisava de muita energia, precisava me concentrar naquilo e precisava fazer isso por um longo período no dia. Então, foi aí que eu decidi entrar para a prática do método de Rose. E a partir do primeiro dia, né, de prática, eu já percebi que queria fazer isso pro resto da vida. O The Rose Method é uma metodologia completa pra incremento ou aumento de vitalidade. Administração do estresse, gestão das emoções e aumento de foco. São técnicas respiratórias bem específicas. Você vai aprender a localizar a consciência, utilizar o diafragma pra ampliar a sua capacidade respiratória. Tenho conseguido administrar melhor o estresse, tenho conseguido focar mais no meu trabalho, focar mais nas minhas atividades pessoais, focar mais nos meus objetivos. E isso trouxe uma mudança de comportamento com relação às pessoas e com relação a mim mesma. A atividade física, ela aumenta a endofina, aumenta a adrenalina e por si só, ele já é um antidepressivo natural. Isso junto com a serotonina, dopamina, todas as substâncias que são neurotransmissores, que fazem dar alívio, dar relaxamento, aumenta a vitalidade, o amor pela vida. Então, tá tudo ligado, né? Você consegue se energizar, você fica motivado até para o restante do dia, da semana e também você fica bem. Pra mim é um prazer perceber que eu estou a cada dia encontrando a minha melhor versão. Eu acho que isso pra mim é o mais importante. Eu acho que isso pra mim é o mais importante.